olha o tamanho da praça aqui ó traçando aí tem os carros ali encostados o negócio de tirar foto aqui, aí tem ali ó que é bom, faz o Flamengo aqui ó, barca, de água peguei logo foi dois ó, chama, nós vamos entrar aqui fazer um vídeo aqui pra nós vamos pescar, deixa ameaçadinho pequenininho ó chama, segurou, já mostrei Marco, bichão isso aqui vamos soltar ele na frigideira, ó chama, não dá nada, o Matheus fez um negócio aqui já acabou dele, a gente pescando dele ó, a mulher ali encheu o balde, nós pegamos só 50 só, se vai, cadê o Matheus, 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 cadê o Matheus